Eu acho que mais um, dois minutinhos e a gente já começa, tá? Sejam bem-vindos. Até comentando, a gente tem duas pessoas aqui nos apoiando, então pode ser que eventualmente a gente converse com a Thais e o Lucas que estão aqui nos assessorando, tá? Nessa noite. Então também já gostaria de agradecê-los aí pela disponibilidade, por toda a ajuda nesse webinar aí, no nosso primeiro webinar, que é onde a gente vai falar sobre o profissional do futuro, tá bom? Mais uns minutinhos e a gente já começa o nosso tema. Tá bom, tá? Obrigada. 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 A gente não consegue se ver no meu olho. Está entrando? Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por compartilhar conosco esse início de noite aí dessa quarta-feira. É um prazer enorme para a gente receber vocês. E vamos discutir um pouquinho aí sobre empregabilidade, né? Sobre o profissional do futuro. Quais são os desafios que esse futuro vem nos guardando aí dentro das organizações. Quais as mudanças que a gente teve aí num tempo bem recente, né? Digamos num passado recente dentro do mundo corporativo como um todo. Que fez com que as indústrias, as empresas no geral e os colaboradores precisassem se adequar a uma nova forma, né? De fazer negócios e de trabalhar realmente, né? Foi uma adaptação ao modo de trabalho, tá? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Elaine. Sou gestora de recursos humanos na área de Power Technique aqui da Atlas Copical. Quer se apresentar, Andréa? Eu sou Andréa Ortiz. Eu sou gerente de operações da área de Industrial Technique. Sejam bem-vindos. Exatamente. Então, assim, para a gente começar a nossa noite, a gente, primeiro, né? Gostaria de conhecer um pouquinho mais o nosso público, né? O pessoal que está conosco aí nessa noite. Para que a gente starte um pouquinho aí, saiba quais são as expectativas de vocês também para com esse encontro, né? E para que a gente faça isso, a gente gostaria de convidá-los a responder uma pergunta, né? Conosco. Mas antes eu vou passar rapidamente aqui pela agenda com vocês. Primeiramente, né? A gente vai fazer logo após essa perguntinha aí de starte. A gente vai fazer uma breve apresentação da Atlas Copical para quem ainda não conhece um pouco sobre a nossa empresa. E para quem já conhece, de repente, aprofundar alguns conhecimentos, né? Às vezes conhece superficialmente ou conhece uma área de negócio e não conhece a outra. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação. Vamos fazer uma breve introdução aqui falando um pouquinho sobre o mundo VUCA, né? E quais as consequências, quais são os seus diferenciais aí que ele nos traz. Vamos falar um pouquinho de hard e soft skills. Essas duas palavrinhas, né? Tem sido muito vistas aí nas redes sociais, no mundo business como um todo. Tem se falado muito dele. Depois disso, a gente vai focar um pouquinho em competência, né? E depois falar um pouquinho do DNA do profissional do futuro, né? Passando também um pouquinho pelo lifelong learning, né? Que é essa nova metodologia de aprendizado contínuo, né? Essa nova, até uma competência que a gente precisa adquirir de aprendizado contínuo. E falar um pouquinho do desafio do recrutamento. Não só do lado de nós, nosso, né? Empresa, como empresa. Mas também para o candidato que se candidata aí, né? Que se aplica para uma posição dentro das organizações. Então, indo para a nossa perguntinha aqui, né? Inicial, para a gente fazer um esquenta aí da nossa noite. Gostaríamos de convidá-los a escanear o QR Code através do seu celular. Ou então a Thais, que está assessorando a gente aqui nessa noite. Vai colar o link também dessa mesma pesquisinha para vocês aí no chat, né? Do Teams, para que vocês tenham acesso pelo computador, caso prefiram responder por este e-mail, tá? Então, vamos aguardar uns minutinhos aí, até que todos respondam a pergunta. Valendo, pessoal. Vamos lá. É bem breve, são só quatro perguntinhas. Já. Já temos algumas respostas? A gente já consegue ver algo? Responsas. Temos nove. Nove respondentes. Vamos lá, pessoal. Vamos responder aí a um questionariozinho bem rápido. São só quatro perguntinhas para a gente conhecer um pouquinho do nosso público. Acho que essas perguntinhas dizem muito sobre a expectativa de vocês. falando até um pouquinho do nosso momento também, aí na última perguntinha. Então, vamos respondendo aí. A gente já tem 15 respondentes. 17 agora. Dá só mais um minutinho aí para o pessoal responder, tá? E a gente já faz o review aí das respostas do pessoal. Tá? Eu acho que já dá para ter uma noção, né? Acho que sim. Você faz uma última atualização, Lucas, só para ver se tem mais alguém? Então, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer um overview aqui das nossas respostas, né? Então, na primeira pergunta, qual a sua intenção, né? Qual é um webinar profissional do futuro? A maioria das pessoas querem saber como eles podem se preparar aí para o futuro dentro das organizações, né? Seguido pelas pessoas que querem conhecer as competências que as empresas buscam no dia a dia, né? E a gente também tem cinco destaques aqui, excelente, para o pessoal que está buscando uma posição dentro da Atlas Copico, né? Quero conhecer um pouquinho mais sobre a nossa organização, sobre a forma também como a Atlas Copico faz essa gestão de competências, né? E qual é a nossa visão sobre o tema. Muito legal, pessoal. Obrigada pela participação. Na segunda pergunta, a gente pede para as pessoas se classificarem aí dentro de uma linha de 0 a 5, de quão preparados elas estão para esse futuro profissional. E muito bom, nós tivemos uma ótima média de 3,74, acima da média aí, muito bom, pessoal. Espero que vocês possam contribuir bastante com a nossa noite de hoje. A terceira pergunta, se já conhecia a Atlas Copico, todos já conheciam, excelente, unânime, muito bom. E para a gente quebrar, fazer um quebra-gelo aí, né? Qual que é o seu mood de hoje? Acho que diz muito sobre o momento que a gente está vivendo hoje, né? Da quarentena, trabalhando das nossas residências, estudando das nossas residências, né? Então, muitos aí estão de moletom, outros responderam outros. Quatro pessoas estão arrumadas da cintura para cima. Eu acho que é o mood do home office hoje em dia, né? Alguns também de meia chinelo, isso também me representa. E um só na estica, estilo William Bonner. Muito bom, conheci um pouquinho mais de vocês. Faziam três meses que eu não usava uma camisa. Olha, então, é realmente. A gente está num momento diferente mesmo, em que nós estamos aí nos reinventando, como pessoa e como profissionais, né? Então, feita a nossa introduçãozinha aqui, a Andréia assume para falar um pouquinho da atlascópica para vocês. Antes disso, a gente vai passar um vídeo fazendo um overview sobre a atlascópica. E para quem já conhece, repassar um pouquinho. E para quem conhece um pouquinho só, aqui dá para ir um pouquinho no detalhe. E é bem interessante. A gente tem áreas que, antes de entrar na atlascópica, eu não sabia que nós estávamos atuando. Está rodando? Agora só. Compartilhar e compartilhar de novo. Não tem problema com a atlascópica. Não tem problema com a atlascópica. Não tem problema com a atlascópica. Travou. Travou? Não, não. Pessoal, só uns minutinhos. Ajustes técnicos. Probleminhas técnicas. Já vai passar. A sociedade, pessoal. Adibida. Aí. Obrigado. de muitos lugares diferentes. Com a mente aberta, podemos mudar as coisas para melhor. É sobre capturar nossos clientes e olhar para além da forma como as coisas estão. Combinando a esperança e horas para acelerar a inovação. É sobre processos sustentáveis, analisar dados e liderar a transformação. É sobre trabalhar juntos, compartilhar conhecimento e divertir. Nós protegermos o planeta, as cidades, os oceanos e o ar. É sobre isso. Isso acontece através de ideias industriais. Ideias que inovar os processos industriais e fazem todas as vidas um pouco melhor. Ideias que engenharam os sonhos e trazer a inovação. Nós sempre vamos ficar curiosos. E nós sempre vamos embracar a mudança. Ideias são a ração de todas as coisas. E nós estamos aqui para fazê-las acontecer. Atlas Copco. Home of Industrial Ideas. Bacana, pessoal. Bom. Eu queria apresentar para vocês também as nossas áreas de negócios. Nós temos quatro áreas de negócios. A primeira é de Compressor Technique. Onde pode ser encontrado na indústria, em todas as áreas da indústria. A segunda é de Vacuum Technique. Só para vocês terem uma ideia, 90% das telas planas, elas são produzidas por soluções de Vacuum Technique da Atlas Copco. Temos também Indústria Technique, onde são as soluções de manufatura, tanto aperto, tixadeiras, adesivo, que são utilizadas na indústria de carros, caminhões, aviões. Tá bom? E também temos a última, que é de Power Technique, geração de energia. Tá bom? É isso aí. Entrando, propriamente dito, no nosso tema, após apresentarmos um pouquinho do nosso mundo para vocês, a gente vai falar do mundo VUCA. Tem se falado já há algum tempo sobre o mundo VUCA e as mudanças que eles trouxeram para o nosso dia a dia, no business, no negócio, tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Mas o que é esse mundo VUCA? Na verdade, o VUCA, ele é... Na verdade, são quatro palavrinhas que formam aí, os iniciais formam o VUCA, obviamente o termo é em inglês. Mas traduzindo para o português, ele está relacionado a um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas ele diz muito sobre esse novo formato que a gente tem de trabalhar, tendo que inovar a cada dia, sendo mais criativos, quanto agilidade com a qual nós temos que inovar, com as quais nós temos que lidar no dia a dia, para que a gente esteja presente no nosso mercado, atendendo os nossos clientes, ofertando as melhores soluções para os nossos clientes. Então, é um mundo realmente globalizado, que traz essa questão da digitalização muito forte. A gente tem convivido cada vez mais com novas ferramentas de digitalização, de informática, que nos auxiliam no nosso dia a dia, até com o uso de big data, né? Que vem aí para nos auxiliar na gestão de dados, na avaliação de dados e que nos trazem informações em tempo real e com agilidade para que possamos tomar decisões rápidas e ágeis, né? E com precisão também, obviamente, né? E dentro desse mundo VUCA, a gente também viu uma transformação bem grande nos modelos de trabalho. A gente vem conhecendo modelos de trabalhos muito mais flexíveis, como, por exemplo, as flexibilizações de jornada de trabalho, o home office, que até antes dessa pandemia, né, vinha se fazendo muito presente já no dia a dia das organizações. Entre outras formas da gente trabalhar, tá? Então, é realmente uma mudança, uma inovação constante que o mundo VUCA exige, tanto de nós colaboradores, como também das nossas organizações. E por isso a gente precisa estar em constante movimento para se adaptar, né, a esse novo mundo aí no nosso dia a dia, cada vez mais. E o tema que a gente vai ver aí de hard, soft skills, competências, eu acho que traz um link muito interessante com isso, porque também mostra como as empresas passaram, né, a contratar os profissionais, quais são as novas características que as empresas buscam nos profissionais, advindos dessa mudança que a gente teve, né? E para continuar esse tema, a gente fala aí, né, do mundo globalizado. Me lembro aí que há uns 10 anos atrás ainda, né, aproximadamente, ainda se tinha muito receio de como a mecanização e a robotização iam afetar os nossos empregos, né, do quanto nós seríamos substituídos pelos robôs e pela mecanização dentro das indústrias e das empresas, como geral, na agricultura, né, entre outras possibilidades aí, né, de negócio. Mas a gente vê que, assim, alguns postos, sim, né, a mecanização e a robotização ajudaram muito no desenvolvimento das áreas como um todo, mas a gente vê que o fator humano, ele nunca foi descartado e nem poderá ser descartado, né, porque nós ainda temos o fator tomada de decisão, o poder de análise, né, o poder de criar e motivar equipes, de gerar relacionamentos, né, o fator sentimento muito envolvido ainda, né, então que as organizações dependem muito desses fatores para atuar no seu dia a dia, né, e colaborarem com esse mundo VUCA, né, que traz essa exigência da criatividade, da inovação, sem as nossas mentes pensantes, nós não conseguiríamos atingir a excelência nesse mundo atual. Então, com certeza, a mecanização e a robotização são importantes, sim, mas o fator humano ainda é primordial dentro da empresa, não é mesmo, Andréa? Exatamente. Por conta disso, eu gostaria de apresentar para vocês quais são os nossos pilares estratégicos de crescimento e que, por conta disso, a gente precisa estar presente em nossos clientes, prestando serviços para os nossos clientes, precisamos ter excelência operacional para conseguir entregar produtos adequados, com custos corretos, presentes, não só de maneira técnica, mas também de troca de know-how em todas as soluções, em todas as áreas, precisamos ser inovativos, quando a inovação, ela pode ser encontrada, pode ser feita de diversas maneiras, não precisa desenvolver uma nova roda. E para que tudo isso seja possível, nós precisamos de pessoas. E pessoas é o pilar mais, é o pilar fundamental que faça com que nós sejamos inovativos, presentes e tenhamos excelência operacional, prestando serviços adequados para os nossos clientes. Então, é fundamental isso, nossos pilares estratégicos, eles são vistos para que a gente possa entregar o que os nossos clientes precisam e para que a gente esteja presente e provendo as necessidades e garantindo que os nossos clientes entregam e façam a produção do que eles precisam também. É isso aí, então, o link é total, né, com essa necessidade, né, da pessoa ainda atuando dentro das organizações. A gente vê aqui nos outros pilares, né, um pouco dessa questão da globalização, né, da robotização, da mecanização, da inovação, da excelência operacional, mas o fator pessoas ainda continua sendo o mais importante dentro das organizações. Por isso, a gente precisa cuidar desse fator humano, né, mais que nunca. E os candidatos também precisam se preparar, né, para isso, né, para que ele seja um pilar fundamental dentro de uma organização, assim como ele também consiga se englobar nesse mundo aqui que exige pilares completamente diferenciados. Não é mesmo? Agora, me diz, Elaine, qual a diferença de hard e soft skills? O que é isso? Falando de uma forma generalista, né, Andréa, não entrando no detalhe ainda, O hard skills são basicamente aí competências técnicas, né, conhecimento técnico, e o soft skills, as nossas competências mesmo, né, competências, habilidades, atitudes, né, estão mais relacionados com essa questão comportamental, tá? Basicamente é isso. E eu acho que essa figura ilustra muito bem, né, a necessidade do momento, que é de nós termos um equilíbrio entre a hard, as hards e as soft skills. Num passado também não muito distante, nós éramos avaliados no nosso currículo somente pela nossa faculdade, nossos cursos técnicos, nosso conhecimento em idiomas, né, e hoje não mais, a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, é bem importante essa introdução, acho que essa figura mostra com bastante clareza aí o equilíbrio que a gente precisa ter entre esses dois pontos, eu acho que o soft é a palavra do momento hoje que a gente vai abordar ele. Mas, mais uma vez, a gente gostaria de convidá-los, antes da gente entrar no tema em si, a contribuir conosco em mais uma pesquisinha. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, né, o QR Code para vocês utilizarem via celular, caso vocês precisem, preferem, preferem fazer dessa forma. E a Thais também está colocando aí no chat para vocês o link, né, do Mentir. A gente pede que vocês contribuam conosco com uma palavrinha que vocês julgam realmente importantes para se manter aí no mercado de trabalho nos dias atuais, né, diante de todo o conhecimento que você já possui, a experiência que você já possui, ou se você é novato também no mercado de trabalho, com certeza, seus pais aí, seus colegas, né, tios, família, compartilha um pouco com você desse dia a dia, né. Então, coloca para a gente aqui, mostra o que você acha importante para esse momento aqui, né, para essa manutenção da sua estada no mercado de trabalho. Vamos ver aqui o que as pessoas trazem para a gente nessa novembro de palavras aí. Doze pessoas já responderam. Vamos lá, já temos 17 respostas. Vamos lá, por enquanto a adaptabilidade se destacando aqui, também um pouquinho de resiliência, flexibilidade, que não deixa de estar linkado aqui dentro da adaptabilidade. Muito legal, mais alguém que contribui com a gente? Temos 18 pessoas. Comprometimento é uma outra palavra bem importante nos dias de hoje também. Mas, legal, já temos aí mais de 20 respondentes, eu acho que já é um bom número aí para a gente tocar essa temática em frente. Então, a gente pode ver aqui que a adaptabilidade se destacou entre as respostas, né, provavelmente mais de um respondente tenha trazido essa palavra para a gente. também a resiliência, comprometimento, flexibilidade, aí são as principais, né, trabalho em equipe, também competência, pragmatismo, muito bom também, responsabilidade, estar sempre se atualizando também, são palavras que nos remetem bastante, todas elas às soft skills, justamente ao tema que a gente vai desenvolver agora, tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, essa figura ilustra bem para a gente o que que a gente tem de diferenciação entre a hard e a soft skills. As hard skills, como eu comentei, né, no nosso slide anterior, muito mais associado ao conhecimento técnico, né, a nossa formação, não só técnica, mas universitária, ao conhecimento com idiomas, né, o nosso conhecimento até de trabalho mesmo, né, que a gente já tem adquirido aí ao longo da nossa carreira profissional, mas, e que na verdade, né, só complementando, era um ponto muito exigido até pouco tempo, e acho que o principal ponto exigido até pouco tempo no recrutamento das grandes empresas, né? Muito se olhava para o currículo, né, para o papel, onde a gente consegue visualizar a hard skills muito mais claramente, né, com mais detalhes do que para soft skills, mas essa realidade vem mudando, justamente por conta dessa necessidade das empresas se adaptarem a esse mundo vulca e trazerem modelos mais flexíveis e ágeis para dentro das suas corporações no dia a dia, né? Então, as soft skills têm se incorporado cada vez mais dentro desse dia a dia e dessa realidade. Então, essas exigências comportamentais têm se feito muito mais presentes. Por quê? Porque esse mundo vulca, ele nos exige muito mais flexibilidade, que citaram aqui para a gente, muito mais adaptabilidade para gerenciar crises, como a que estamos enfrentando no momento, para gerenciar conflitos, para os gestores gerenciarem suas equipes, porque nós somos muito diferentes uns dos outros, então precisamos de um líder flexível para que ele consiga lidar com as situações, né, que cada colaborador traz, com a demanda de cada colaborador. Precisamos de conhecimento, cada vez mais nos atualizando com mais rapidez e mais frequência, para que a gente mantenha a nossa mente em funcionamento e desenvolvendo novas competências que são muito importantes para o dia de hoje, comunicação, né, entre outras várias soft skills aí que nós precisamos trabalhar cada vez mais no nosso dia a dia. Não é mesmo, Andréia? Exatamente. Isso aí. Bom, e foi feita uma pesquisa no Instituto Hertmacht perguntando para 450 jovens líderes quem se sentia capaz ou pronto ou com as habilidades necessárias para a posição, para liderar. E essa pesquisa veio com um resultado bem, bem surpreendente no meu ponto de vista. Dos 450 jovens, apenas 30% dos jovens se sentiam preparados para serem líderes, ou seja, com as soft skills adequadas para lidar com as situações do dia a dia. Isso é uma coisa que precisa ser discutida, precisa ser desenvolvida, você precisa se dedicar, ler, fora do trabalho, não só dentro do trabalho. Às vezes a gente, no trabalho, precisa entender como são os processos, mas fora do trabalho, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa inteligência emocional, nossa capacidade de se comunicar? Então, essas capacidades, essas competências soft são necessárias e fundamentais para ser um gerente ou um líder capaz de fazer uma boa gestão ou lidar com os colaboradores e também os pares de trabalho. É isso aí. Então, é um número até alarmante, eu diria, né, Andréa? Porque se os líderes, né, não estão preparados aí para trazer esses inputs, esses insights para os seus liderados, né, então, como a gente, né, processa esse mindset de inovação e de necessidade, né, do desenvolvimento das competências dentro de uma equipe? Então, não só os líderes, obviamente, mas também os liderados, porque, por que não nós liderados também podemos desenvolver nossos líderes, né, ajudá-los nos seus caminhos de desenvolvimento? Então, todos nós precisamos, né, ter esse empowerment, né, a gente precisa ter motivação interna para buscar o conhecimento e o desenvolvimento das nossas competências para que a gente esteja preparado para assumir novas posições mais desafiadoras, mais estratégicas dentro das organizações. E como a gente pode fazer isso, né, eu vou até colocar a roda como um todo aqui, uma das formas de a gente fazer isso é desenvolvendo as nossas competências. As nossas competências, eu vou falar um pouquinho, tá, do modelo que a atlascópico entende como competência, mas que não é nada diferente do que o mercado entende por competência, tá? Então, para a atlascópico, é uma combinação de conhecimentos e experiências, não está vendo, conhecimentos e experiências, né, ligado à habilidade de você juntar esse conjunto, né, de informações aí para colocar em prática no dia a dia, e também as competências comportamentais, né, de personalidade e de motivação e os seus valores pessoais, né, então, o que que se entende por conhecimento barra experiência? O conhecimento é aquele que você adquire estudando mesmo, na sua faculdade, nos seus cursos de especialização, no seu curso de idiomas, a experiência é aquela que você adquire ao longo da sua carreira de trabalho, né, vou adquirindo novas experiências, aprendo a fazer atividades diferentes, aprendo a lidar com públicos diferenciados, né, e aí eu junto esse fator com a minha personalidade, né, o modo como eu faço, como eu prefiro fazer as coisas, né, a minha forma de me comportar ali, né, naquele, no dia a dia, na execução daquelas atividades, mais a minha motivação e valores, quais são os valores que eu tenho enquanto pessoa, né, e que contribuem para essa roda da competência, qual é a minha motivação para estar ali naquele ambiente de trabalho, colocando os meus conhecimentos e experiências em prática, né, e para finalizar, a habilidade, né, que é uma forma de nós colocarmos todos esses pontos em prática, né, que é a forma como a gente externaliza os três pontos comentados anteriormente. Então, a gente entende que quanto mais competências a gente desenvolver, mais dentro do mundo globalizado nós estaremos, né, então, mais adequado ao mundo globalizado que hoje o business exige, nós estaremos. Então, é muito importante olhar para o fator competência de maneira crítica e se conhecer mesmo. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Você precisa saber quais são os seus pontos já desenvolvidos, o que você tem para melhoria, quais são os pontos que você precisa ainda, né, desenvolver no seu dia a dia, para que você seja uma pessoa e profissional cada vez melhor, porque aqui a gente não está falando só do ambiente profissional, tá? E aí, levando um pouquinho para o mundo atlascópico, né, a atlascópico, ela trabalha essa roda da competência utilizando cinco pilares que nós chamamos de Talent Framework, tá? O Talent Framework é uma metodologia própria, tá? Desenvolvida dentro da atlascópico. Ela tem quatro níveis de atuação, tá? Então, são as mesmas cinco competências em que esses quatro níveis são avaliados, que é o colaborador, né, o contribuidor individual, uma pessoa que não tem equipe, que trabalha ali com a sua, com seus pares de trabalho no dia a dia, o líder de equipe, que é aquele coordenador, aquele supervisor que está ali no dia a dia coordenando a sua equipe, o líder de negócio, que já é um gerente responsável por uma linha de negócio ou um departamento específico que já tem uma abrangência um pouquinho melhor dentro da estratégia da companhia, e também o líder global, que é aquele, no nosso caso, atlascópico, um vice-presidente, um presidente de área de negócio, que são pessoas que olham para o negócio globalmente, tá? Então, dentro desses quatro níveis, a gente desenvolve cinco competências. Obviamente, em níveis estratégicos diferentes, com exigências diferentes, mas a gente trabalha, né? Como a gente impulsiona o sucesso do cliente? Então, como cada nível desse trabalha para que o nosso cliente receba sempre o melhor serviço, o melhor produto, com inovação, com soluções sustentáveis, que tragam a melhoria também para o seu negócio, né? Como a gente agrega para o negócio do nosso cliente? O segundo ponto é a melhoria do resultado do negócio. Então, como cada colaborador contribui dentro da estrutura organizacional para que o seu negócio seja aperfeiçoado e melhorado no dia a dia? Então, como eu melhoro o meu processo? Como eu inovo no meu processo? Como eu trago soluções mais criativas? Como eu contribuo com o meu time para que a gente seja cada vez mais eficaz? O terceiro é a autoliderança. Hoje, mais que nunca, muito importante. A gente precisa se apropriar da nossa carreira profissional, ser líder da nossa carreira profissional, nos desenvolver, sermos responsáveis pelos nossos desenvolvimentos, né? E estarmos à frente aí da nossa carreira e da nossa vida como um todo. Então, como eu faço isso? Eu gerencio melhor o meu tempo? Eu penso nos processos e inovo nos processos? Eu sou um bom líder para a minha equipe? Ou eu sou um bom par de equipe? Eu contribuo com os meus colegas? Eu sou uma pessoa que compartilha informação? Eu sou uma pessoa que entrega as minhas atividades no prazo? Então, como eu contribuo individualmente para essa roda girar? Tá? O outro ponto é foco no sucesso da equipe que, na minha opinião, está muito atrelado ao ponto da autoliderança. Por quê? Porque quando você assume a responsabilidade pela sua carreira, você é um contribuidor dentro de uma empresa, né? E você sendo um contribuidor dentro de uma empresa, você simultaneamente está contribuindo com os seus pares e com o seu líder dentro da sua organização. E aí você atinge resultados, atinge metas, né? Colabora com o aprendizado coletivo da sua equipe e com o crescimento dessa equipe como um todo. E por último, mas não menos importante, compromisso com o crescimento sustentável. E aqui a gente engloba N situações. a gente olha para a qualidade de vida do nosso colaborador, a gente olha para o nosso meio ambiente, quais as inovações sustentáveis que a gente implementa no nosso produto para que o nosso produto seja eficiente e sustentável, né? Entre outras questões. A gente olha para... O uso eficiente dos recursos. O uso eficiente dos recursos. A gente olha para a nossa comunidade onde a gente está inserido, né? E ajuda a nossa comunidade também. são N os fatores em que a gente pode contribuir aqui dentro das organizações. Bom, falando um pouquinho sobre o profissional do futuro, que na verdade, Lelaine, profissional do futuro? Não, já chegou, gente. Não tem essa de profissional do futuro, não. Essa realidade aqui já chegou, já está batendo na nossa porta. A gente precisa se adequar bem rapidamente. Sim. Então, assim, passando rapidamente o que nós vemos como importante para o profissional do futuro é ser responsável, autoresponsável com suas atitudes, com seu desenvolvimento, ser resiliente durante as situações da vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Ter essa resiliência é fundamental. Ser ágil, ágil para se adaptar a se adequar a algumas situações novas. Inclusive, a Atlas Copic, que é uma empresa inclusiva, inclusiva como um todo, não é somente entre homens e mulheres. Inclusão, a gente fala de um panorama mais global, de etnias, de raça, nacionalidade. Espírito de equipe é fundamental, uma equipe com uma energia, com engajamento, trabalhando junto, entrega muito melhor, entregas exponenciais. Hábil comunicador, se comunicar é falar, passar informação, mas também ter uma escutativa, não só fingir que está escutando e pensando em outra coisa, mas realmente prestar atenção e tentar usar isso para uma troca positiva para os dois, ou para os três, ou para o público. Ser inovador, inovação é fundamental para todas as áreas, para a vida. Ser flexível, foi o que a gente já falou um pouquinho, flexível, adaptável. uma frase que eu comentei com a Elaine ontem, é uma frase do Stephen Hawking, que inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Então, gente, a gente precisa se adaptar, as coisas estão mudando, a gente precisa estudar, se capacitar todos os dias um pouquinho. E a autoaprendizagem, é fundamental a gente ter essa curiosidade, estar disposto a aprender cada dia um pouquinho. Eu tenho uma lista de treinamentos que eu quero fazer, até difícil achar tempo na agenda, e isso é fundamental, pessoal. Isso é fora da Atlas, é para a vida. Exato. E aprofundando esse tema, aprendizagem, a gente vai falar de long life learning. É um termo também que tem se falado muito ultimamente no mercado, das escolas, das universidades, que é o aprendizado contínuo. Não adianta, esquece aquela teoria de que você fez, concluiu um curso universitário há cinco, sete anos atrás, e nunca mais vou estudar, e que eu estou preparado. Acabou essa realidade, gente. A realidade agora é aprendizado contínuo. A faculdade é muito importante, com certeza, não tenho dúvidas nenhuma, mas ela é um ponto a pé para que a gente comece o nosso caminho de aprendizado, né? E a gente entende que o aprendizado começa numa missão. Pode ser uma missão pessoal, pode ser uma missão profissional, quando a gente tem uma missão, a gente está começando a nossa jornada de aprendizado. E aí a gente passa pelo ponto de que nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Não adianta eu colocar nas mãos das organizações a necessidade do meu desenvolvimento. Não, eu tenho que, meu mindset tem que mudar. Eu tenho que ser uma pessoa que corra atrás do desenvolvimento. Nossa, e hoje com essa pandemia é tão fácil, esse webinário é um exemplo deles, né? De transmissão de conhecimento. A gente tem N eventos gratuitos sendo realizados, eventos curtos, dos quais a gente pode tirar aprendizados enriquecedores. Aí a gente vem para o autoconhecimento, né? Que eu comentei um pouquinho mais para trás. A gente precisa se conhecer e saber quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos e quais os meus pontos fortes para que eu potencialize esses pontos fortes. porque não é porque ele já é um ponto forte meu que eu vou deixar ele esquecidinho lá num canto, não. Eu vou fortalecer todos esses pontos que eu tenho, Todas essas qualidades que eu tenho dentro aí já da minha caixinha. E passa também para conhecer novas ferramentas e tecnologia. A globalização está nos exigindo isso. A gente precisa cada vez mais conhecer formas novas de interação, formas novas de aprendizado, formas novas de colaborar com as pessoas. Isso é muito importante. E passa também pelo treinamento e feedbacks contínuos. Aí aqui eu trouxe até um gráficozinho, não sei se vocês conhecem a metodologia 70-20-10, que ela fala que 70% do nosso aprendizado está relacionado à prática. Então, você de realmente repetir, fazer as atividades, conhecer, aprender com um colega, com um par de trabalho e repetir e repetir e praticar até que você desenvolva a excelência naquele ponto. O segundo ponto que representa 20% é o compartilhamento. E esse compartilhamento a gente pode fazer de várias formas. A gente pode ter o nosso mentor, que hoje é altamente recomendado. O nosso líder pode ser nosso coaching. Nossos pares de trabalho podem nos ajudar com inputs de melhorias e de pontos positivos no dia a dia. Então, vamos colaborar, vamos compartilhar e sem ressentimento de, ah, meu colega me deu um feedback ruim. Não tem essa, é para o seu aprendizado, tá? E por último, os 10% que está relacionado à teoria, que é a aprendizagem em sala de aula mesmo, tá? Então, aquele que você vai lá, vai sentar, né, na cadeirinha ou agora virtual na frente do seu computadorzinho, olhos no computador e vamos aprender alguma coisa. E aí, entende então que a sua jornada de aprendizado estará concluída dentro dessa missão, mas que é um ciclo contínuo. Cada vez que você tem uma nova missão, um novo objetivo, tudo isso recomeça. E aqui, para a gente até fechar o tópico aí como um todo, a gente vai falar do desafio do recrutamento. E aqui o desafio não é só para o recrutador, não, gente, eu estou falando do desafio para o candidato também. Para o recrutador, é óbvio, ele precisa colocar a pessoa certa, com as habilidades certas, com as atitudes certas no lugar certo, né, para que essa pessoa continue motivada, feliz, realizada dentro das atividades dela e contribuindo positivamente com as corporações. Mas se você não for a pessoa no lugar certo, com a atitude certa e com a habilidade certa, você estará infeliz, e você não conseguirá produzir o suficiente para que você contribua com a organização e que você também se sinta realizado. Então, né, qual é o seu lugar certo? Busque o seu lugar certo, busque as habilidades, se você está no lugar certo, busque as habilidades que você ainda precisa desenvolver para se aperfeiçoar mais nesse lugar onde você está se te falta alguma coisa. Tenha as atitudes certas para você ser o melhor profissional dentro da sua organização, seja proativo, né, siga as dicas que a Andréia deu anteriormente, desenvolva as competências, desenvolva a mentalidade ágil, que também hoje é outro ponto que está muito em alta, desenvolva a sua comunicação, entre várias outras competências que vão te ajudar com certeza no seu dia a dia profissional, tá? Agora a gente vai fechar aí, né, com um videozinho que a gente acha que ele é um vídeo da Atlas, mas que ele resume muito essa paixão quando a gente vê aquela pessoa com um brilhinho nos olhos, fazendo o que ama, a gente entende que é exatamente o que está, que se passa nesse vídeo aqui. Então, vamos acompanhar com a gente. dois, é um antes. Não está aparecendo? Nossa, eu testei hoje e estava aparecendo. Não está. Ah, não está. Bom, o que a gente pode fazer, a gente pode compartilhar com vocês esse vídeo que está disponível no YouTube, e o que eu posso falar, eu trabalho na Atlas há quase 10 anos e esse vídeo, ele reflete exatamente o que boa parte, eu acho que 99,9% dos profissionais da Atlas Copp, eles estão apaixonados, eles realmente entregam soluções, produtos excepcionais justamente por conta dessa paixão que é muito presente no nosso dia a dia. Exato. Então, acho que a gente pode ir para o último slide, Luca, só para a gente fechar aqui com o pessoal e abrir também aí para perguntas, né, outras questões aí que o pessoal queira levantar para a gente. Para a gente fechar então a nossa explanação, pessoal, a gente queria deixar aqui primeiro, né, as nossas mídias sociais disponíveis para você, a gente vai compartilhar esse material com vocês, tá, e a gente compartilha o link do vídeo também que infelizmente a gente não conseguiu transmitir. Então, aqui a gente tem o link, né, o qualquer code do nosso, nossa área de carreira dentro do site da Atlas Copico, do nosso Facebook, LinkedIn e YouTube. Conheça o nosso material, no nosso YouTube a gente gera muito material sobre a nossa forma de gerenciar pessoas, sobre os nossos produtos, se você quiser conhecer um pouquinho mais, é uma ótima ferramenta para isso, LinkedIn para estar a par dos nossos eventos, as nossas vagas, nossas posições em aberto, para que você possa se candidatar, tá, Facebook também, a gente também costuma usar o Facebook como uma dessas formas, através do site da Atlas, no link de carreira, você consegue fazer um cadastro, né, e até criar alerta de vagas aí para você receber nossas vagas que forem abertas, tá, mas a gente também queria deixar um convite para vocês, que essa imagem aqui que está do meu lado esquerdo, para vocês, é gente, como é aí? É esquerdo? Direito, para vocês do lado direito, ele é uma forma diferente de você enxergar como seria trabalhar na atlascópico, quais desafios você poderia ter trabalhando conosco. É jornada, né, pelo seu tipo característico do que você gosta de trabalhar, qual seria a jornada, qual seria o caminho que você faria dentro da atlascópica. É bem bacana. É bem bacana, exatamente. Ele está dentro do link de carreira, então, através de qualquer um dos dois, você tem acesso a esse material, é bem bacana, indico que vocês conheçam um pouquinho. E todo esse material será compartilhado com vocês, então, a gente vai mandar esse e-mail ou agora no próprio chat, a gente consegue compartilhar, e vocês têm acesso. Isso aí. Então, para a gente finalizar, gostaria de verificar se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pode colocar para a gente no chat, a Thais está conosco aqui visualizando as questões, caso tenham, tá? Se não, a gente gostaria de fazer algumas perguntas para fazer aí uma interaçãozinha com vocês, mas, também dá para perguntar, tirar do mudo. Ainda não? Então, vamos fazer algumas perguntas, ver se o pessoal está ativado aí, o pessoal está participando aí da nossa web. A gente gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês quiserem, eles conseguem abrir o microfone e falar? Conseguem. Conseguem? se vocês quiserem abrir o microfone e falar, a resposta de vocês, ok? Tem a barra inferior aí, vocês têm um levantar a mãozinha, vocês podem, né, levantar a mão, aí a gente fala o nome das pessoas para coordenar, caso tenha mais de uma pessoa, se não, vocês podem colocar no chat também o que vocês entendem que é a resposta de vocês, tá? Qual, né, quais vocês acham que são os principais desafios para esse profissional? Né, que as empresas tanto buscam? O que que vocês acham aí que é o principal desafio hoje para essas pessoas, né, que buscam o seu lugar ao sol, a sua, né, a sua missão de vida ali, como nós falamos, o seu emprego ideal? O que que vocês acham, pessoal? Contribuam com a gente aí, coloquem no chat ou abram o microfone aí para colaborar com a gente nessa discussão? Transformar 24 horas em 36 horas. Nossa! Também gostaria, gente, colocaram trabalhar, é, transformar 24 horas em 36 horas. Seria muito bom. Seria muito bom. Ontem estávamos conversando às 11, né? Às 11 horas da noite, eu e a André estávamos conversando ontem, realmente, e parece que nessa pandemia é mais rápido, né? Os dias têm passado como a flecha, realmente. Excelente. Alguém levantou uma manhã da show e eu falo que pode abrir o seu pano. Alguém quer falar? Alguém quer trazer esse insight? O que que, quais vocês acham aí que são os principais desafios desse momento? Para os colaboradores ou candidatos? Estão ouvindo? Boa noite. Pode, claro. o Diego Monteiro. Boa noite. Muito bom. A Thaís está aqui conosco, está contribuindo na resposta, dizendo que na opinião dela é você saber o seu propósito, que passa pelo autodesenvolvimento, né, Thaís? Autoconhecimento também, né? Você saber o seu propósito, onde você quer chegar, né? Para que você tenha a sua missão de vida aí e se autodesenvolver. promovendo o autoconhecimento para chegar no seu objetivo. Concordo plenamente. Já que não trouxe muitos insights aí, quais competências você acredita, né, ser mais crítica para as empresas nesse momento? Alguém vai falar? Ah, tem alguém tentando falar com a gente, mas... Tem alguém tentando falar, mas acho que está com algum probleminha de conexão do microfone e não está conseguindo, né, transmitir aí a parte de voz. talvez para a gente. É. É. Então, o que que você acha, Andréia? Qual que você acha que é a competência, já mudando de pergunta, pessoal, qual você acha que é a competência mais crítica para as empresas nesse momento? Para as empresas? É. Eu acho que justamente a adaptabilidade por conta desse mundo VUCA e como se adaptar a esse novo mundo. E isso que as fintechs, as empresas techs têm sido as pioneiras e têm feito isso de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida do que as grandes empresas da indústria. Sim. Então, a gente precisa se adaptar e aprender com quem está... Aprender um pouquinho com eles. Já está nessa jornada há algum tempo. Concordo plenamente, né, Andréia? Concordo muito. Adaptabilidade é uma palavra do momento, sim. Mas eu destacaria duas coisinhas que eu acho bem importantes. Que é a questão da resiliência. Quanto a gente está conseguindo se colocar no lugar das outras pessoas, no lugar do nosso colega, no lugar do nosso líder. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Temos uma mãozinha levantada? Temos? Pois não, pode falar, pessoal. O Mauro Carvalho está comentando aqui que uma das maiores dificuldades é a comunicação. O profissional precisa saber se comunicar em todos os níveis, do operacional ao gerencial. Então, o Mauro Carvalho está trazendo um input bem interessante aqui para a gente, dizendo que na opinião dele a comunicação é um fator crítico, que as pessoas precisam aprender a se comunicar com mais efetividade, com mais clareza e dentro das organizações, em todos os níveis. e eu concordo muito, não sei o que a Andréia pensa. Fundamental. Fundamental. Porque hoje, quanto mais e melhor nós nos comunicamos, mais a gente tem oportunidade de não só nos fazermos presentes nas discussões do dia a dia das organizações, como dentro da nossa equipe, e também colaboração, né? Eu acho que melhora muito a colaboração quando a gente se comunica com efetividade. Com certeza, concordo. Tem mais alguma aí, Thaís? O pessoal está também, a Karina, mencionando a diferença das gerações, então o desafio é grande do líder por conta das novas gerações. Legal. A Karina está trazendo um input bem interessante sobre diversidade, de nós termos o equilíbrio de gerações dentro das companhias e que se torna ao mesmo tempo um desafio para o líder, né? Gerenciar essas equipes com gerações diferentes e que tem formas de pensar diferentes, né? Que a gente tem conhecimentos e experiências diferentes. Então, sim, a Andréia como gestora também com certeza tem desafios como esse. Você quer contribuir, Andréia? É natural, na verdade, por todas as experiências. Eu tenho uma experiência diferente de todos os meus colaboradores, então é natural que isso tenha, justamente quando tem uma diferença de idade, uma diferença cultural. Então, isso nós enfrentamos diariamente. É super natural e é fundamental estar aberto, ter a escutativa, entender o ponto de vista do colaborador ou do colega para chegar num consenso bom para todos. Concordo. E eu volto na reflexão anterior da comunicação. Eu acho que quando todos nós somos empáticos e nos comunicamos bem, dispostos a nos comunicar bem, eu acho que a gente quebra um pouco essa diferença, né? Seja ela de gênero, de idade, de religião, de cultura, de nacionalidade, a gente quebra um pouco esse desafio. Mais alguma coisa? Dois comentários que são similares, que é a gestão do tempo e conseguir o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Legal. Trouxeram mais dois inputs bem interessantes aqui para a gente, que é bem próximos também, temas parecidos, que é a questão da gestão do tempo e como a gente faz um balanço, um bom equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. Sim, é um desafio. É um desafio. É um desafio. Eu li no ano passado um livro que falava make room for dinner. Então, assim, deixe espaço para o jantar com a sua família. É fundamental, eu acho que para empresas como a Atlas Copico, empresas pequenas, às vezes a gente fica imerso nesse mundo e a gente não deixa esse espaço para a gente confraternizar com os nossos amigos e familiares, mas isso é uma coisa que a gente tem que colocar na agenda. Eu falo que eu falho com isso também em algumas situações, mas isso é um dos meus objetivos para conseguir fazer esse equilíbrio e isso faz com que eu emocionalmente fico mais preparada para lidar com as situações do dia a dia. concordo plenamente. Eu acho que essa questão de qualidade de vida, balanço da qualidade de vida está diretamente relacionada a, primeiro, nós temos compromisso com a nossa qualidade de vida também e com planejamento. Eu acho que se a gente faz um bom planejamento da nossa rotina de trabalho e da nossa vida pessoal, a gente consegue, deve, ter espaços e espaços qualitativos para as nossas famílias, amigos, né, e familiares no geral. Concordo plenamente. Para si também, obviamente, para se cuidar, é muito bom. Mais algum ponto? Não é isso? Então, pessoal, eu acho que encerramos por aqui, né, Andréa? Muito obrigada pela colaboração de vocês, pela presença, né, de todos que estiveram conosco nessa noite. é muito bom entrar dentro do lar de cada um de vocês e poder contribuir um pouquinho aí, mesmo que seja colocando uma pulguinha atrás da orelha de cada um de vocês com algo que precisa ser desenvolvido ou trabalhado aí no dia a dia de vocês e que vocês também, né, possam, com os conhecimentos que foram transmitidos aqui hoje, se autodesenvolverem, buscarem alternativas aí para o dia a dia de vocês. Exato. Nunca pare de estudar, é fundamental. Long life learning. É isso aí. Boa noite a todos, muito obrigada. Só lembrando, o material vai ficar disponível no chat da apresentação. Vocês conseguirão ter acesso a todo o material, os QR codes. lembrando também, cadastre-se nas nossas redes sociais, siga a Atlas Copico, é uma empresa muito boa para se trabalhar, para quem ainda não está conosco, né, é uma empresa que dá muita oportunidade para os seus colaboradores de desenvolvimento e crescimento profissional. Até mais, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.